Vou tentar adivinhar Queres estragar já a tua surpresa? Não sei É... um dinossauro? Não tentes adivinhar, não te vou dizer Oh, está bem É... um elefante? É... um descapotável? Não vais adivinhar É... um cãozinho? É um monte de gatinhos? Queres dizer uma ninhada? O que é uma ninhada? Um monte de gatinhos Porquê que não se chama só um monte de gatinhos? Não sei porquê chama-se uma ninhada Isso é tão parvo Não escorregos Eu sei Ops Estás parvo ou quê? Devias ver a tua cara agora Isso já me afogasse Não te vais afogar Tens de trabalhar nessa confiança, miúda Iá, continua a rir-te, velhote Eu juro que acontece É por aqui É por piorio Estás a nevar melhor Não te esqueças Não podes só mexer os braços Para a água, com o braço todo Blá, blá, blá É bom saber que me estás a ouvir Elen, anda cá Vem ver isto Estás a ver ali mesmo Olhe Sim Estou a ver Sim Parece a... Então, gostas? Refrescante Pois, não é fixe ser empurrado, não é? Bem Por acaso até temos de nadar para atravessar esta zona Eu vinguei-me Está zangado e chateado Estou muito zangado e chateado Vá, anda Vais ter de passar por baixo disto Respira fundo Sim, eu consigo É... O meu professor de história do sexto ano Era que querer pedir desculpa por ser um cretino Desculpa? Eu e uma amiga protestávamos Quando ele chamava terroristas aos pirilampos Ficámos... Muitas vezes de castigo Sabes, tens mesmo de parar De te irritar com as pessoas É difícil quando sou imbecis Não deixo de ter razão Temos de mergulhar aqui também Mas onde é que me estás a levar? Hummm 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 Um par de ténis novos? Quantos pares é que tu tens? Pfff Não os suficientes Hummm 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 Esquece Já não quero adivinhar Ah, boa Mas é tipo uma enorme colecção de banda desenhada? Não, espera Uma colecção de DVDs nova? Ahhhh Sim Qual delas? Não Digo mais E de Laserdiscs? Já ouvi falar disso Foda-se Joel Hummm Chegamos Oh meu Deus, é mesmo um dinossauro! Qual é isso, ué? Joel! Surpresa, não? Oh meu Deus! É o rei de um dinossauro! Rei dos lagartos tiranos És um grandalhão Olha para mim! Estou em cima do rai de um dinossauro! Ele e de um dinossauro Aaaaaaaah Euer Do O Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah O que é isto? Ah... um livro? Sobre dinossauros! Ok Muito bem Ah, meu! Quer experimentar? Não quero Tu é que perdes Oh, olha para aquelas garras Isso é um Velociraptor Na verdade, é um Dei... Deinónico Hum, creio que são Velociraptors Sim Bem, pelo menos era o que lhes chamavam Num filme que vi Ah, olá! Lamentamos, mas os dinossauros estão ocupados O que é que estás a fazer? Ah, esperem! Chegou um dos dinossauros Joel, é para ti Que piada Até teve piada Percebeste? Porque és velho Eu percebi, sim Ok Compsognato Oh, que grande nome para algo tão pequeno Sim, eles cercavam-te Também viste isso num filme? Por acaso, sim Mas no outro É que teve uma sequela Não era tão boa Joel, olha É um dinossauro com um chapéu Chama-se chapéu sauro Chama-se chapéu sauro Chama-se chapéu sauro Capicinha Vais fazer isso mais vezes? Vá lá, não faças isso mais vezes Uau, o cérebro deste era do tamanho de uma noz A sério? Parece que vocês têm algo em comum Oh, hahaha, que graça Triceratopo significa cabeça com três cornos Eis um corno que não ias querer ver acelerar na tua direção Triceratopo Pelo menos há um que eu reconheço Os brachiosauros comiam duzentos e setenta quilos de plantas por dia Uff, imagina aos cocós Havia uma cena em que... Bem, um dos tipos dizia mesmo Que grande monte de merda Que filme é esse e quando é que o podemos ver? Fazemos assim Quando voltarmos para Jackson Vemos o filme O Dimtrodon era um super-predador O que é um super-predador? O predador dos predadores Hum, não devia ser maior? Espera, estávamos a falar de mim? Sim, isso te faz feliz Isto faz, faz muito feliz O nome do Galimimu significa imitador de galinhas Quem é que escolhe estes nomes? Os cientistas Bem, são parvos Ok Bem, vamos lá Vamos lá Seis ... ... ... ... ... Um... 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 Velociraptor Joe Era deste que estavas a falar, o Velociraptor? É tão pequeno Não se pode confiar nos filmes Olha a espessura do crânio deste É parecido... Com o Tommy Vou-lhe dizer que disseste isso Não, por favor Apanho na luz certa aí Pimba, é o Tommy Oh, este parece um pássaro Bem, na verdade os paleontólogos acreditavam que os pássaros eram descendentes dos dinossauros Bem Desculpe, senhor professor Eu ainda sei uma coisa ou outra De um filme Continua Um... 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 Assim... Outra Mas... Novor... Um... de todos os museus do Texas. Parece uma girafa. Parece, não parece? Percebo o fachinho. Eu disse-te. Eu disse-te. Eu disse-te. Eu disse-te. Sabias que isto estava aqui? Ah, não gostas. Podemos voltar para trás. Cala-te. Ei, Joel. Sabes os nomes dos planetas todos? Bem, vem trazer medicamentos. Já sabes, medicamento no prato. Ah, estás a ter um infarto? Mãe, Mercúrio. Vem, Vênus, medicamentos. Marte. Ah, ok. Já percebi. Isso é muito fixe. Sabes quantas vezes fomos à Lua? Ah... Duas? Seis vezes. Seis vezes. Certeza? Sim, certeza. Comigo vão ser sete. Ei, Joel. Adivinha qual foi o primeiro animal a ir ao espaço? Não tenho adivinhado? Foi um macaco? Não, foram moscas de fruta. Sim, em 1947. Para testar a exposição à radiação em grandes altitudes. E sobreviveram. Ana Miura, tu és esperta. Obrigada. Tornaram-se super moscas? O quê? Não. Tornaram-se super moscas. 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 Ah, que fixe! Onde é que está o volante? Os rovers não têm volantes. Só manipulos. Espera. Este é o verdadeiro? Tendo em conta que deixaram os verdadeiros na lua, diria que não. Onde é que está o volante? 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 Ah, que fixe. Aqui é que cheira aí dentro. Há espaço. E pó. Uou! Tu primeiro. Cuidado com a cabeça. Mas que raiva! Ok. É. Olhem só para estes botões todos. Ah, tão fixe. Consegues imaginar? Parabéns, miada. O que é isto? Isto é algo que foi bem difícil de encontrar. Toma. Vamos juntos. Feche os olhos. Vai valer a pena. Ok. Ignition sequence 5, 2, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes, 5 to the hour. Liftoff on Apollo 11. ... ... ... ... ... Então, saí-me bem. Estás a gozar comigo? Nada, miúda. Bem, o que dizes de continuarmos a explorar, não é? Sim, vou dizer-te. Bem-vindo à terra. Sim. Bem-vindo à terra. Bem-vindo à terra. Amém. Amém.